Bom, meu nome é Maria Thaís, sou estudante do quarto semestre do curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília e estarei apresentando o trabalho intitulado Influência do Exercício Físico nos Sintomas de Disfunção Temporo-Mandibular em Adultos, orientado pela professora doutora Elaine Cristina. Bom, a DTM é uma doença multifatorial que inclui estruturas dos ossos, músculos e dentes e articulação temporo-mandibular. Com o advento da vida moderna, fatores como estresse e ansiedade se tornam cada vez mais comum e isso faz com que as pessoas levem a atencionar a região da ATM, podendo auxiliar no desempadeamento da DTM. O exercício físico, por sua vez, é responsável por melhorar a nossa qualidade de vida, melhorando questões como a ansiedade e o estresse. O objetivo desse trabalho é identificar a disfunção temporo-mandibular em adultos e verificar a influência do exercício físico nos sintomas relacionados à DTM. A avaliação do nível de DTM foi feita a partir da utilização do questionário anamnésico de Fonseca e para não desrespeitar as normas de biossegurança ou mesmo foi adaptado no Google Forms para ser aplicado de maneira virtual. O questionário é composto por 10 perguntas e cada pergunta é somada a uma pontuação. Essa pontuação é chamada de índice anamnésico, onde de 0 a 15 sem DTM, de 20 a 40 pontos DTM leve, de 45 a 65 pontos DTM moderada, de 70 a 100 DTM severa. O questionário foi aviado para grupos de WhatsApp e logo depois foi se aplicado o questionário do IPAC, que é o questionário internacional de atividade física e o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. No entanto, não houve participação suficiente dos participantes para levar a pesquisa adiante. Bom, aqui nós temos os resultados das respostas do questionário de Fonseca, que teve um total de 17 respostas. Bom, obteve-se um total de 17 respostas ao questionário de Fonseca. Desse total, 3 pessoas apresentaram resultados sem DTM, 18%, 4 para DTM leve, 23%, 7 para DTM moderada, 41%, 3 para DTM severa, 18%. Dessa forma, 82% dos que responderam o questionário apresentou algum nível de DTM, enquanto que 18% não apresentaram nenhum nível de DTM. Esse grupo, tanto os que apresentaram algum nível de DTM e os que não apresentaram nenhum, foram selecionados para aplicação do questionário IPAC, o índice de qualidade de sono de Pittsburgh. No entanto, como já foi falado, não houve retorno dos participantes, o que possibilitou a continuação do estudo. Bom, a DTM é um problema atual e com o cenário de pandemia, estudos demonstram que ela vem aumentando. E o trabalho desenvolvido, ele demonstrou que o estudo de DTM é de suma importante, uma vez que afeta parte da população, podendo estar influenciando assim na qualidade de vida das pessoas. E assim, deixa-se aqui como sugestão a aplicação de questionário é simultâneo para os trabalhos posteriores. E assim, é isso.